Salve, salve, galera! Eu sou o Marcos Medeiros, do Distrito 22 Assessoria. Eu vou estar fazendo um vídeo para vocês hoje, explicando de maneira simples para que vocês consigam entender o que está acontecendo com relação ao inquérito dos decretos do presidente Bolsonaro, tá? Então, vou só passar do início aqui para a gente poder, para que a galera que não acompanhou consiga entender exatamente. Assim que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo dele de presidente, ele lançou, se não me engano, três decretos que melhoravam a condição para a aquisição de arma de fogo, a questão da posse, do porte, enfim. Ele ampliava a questão dos calibres, tirava alguns calibres da situação de restrito, passava a ser calibre autorizado. E é a situação que a gente vive hoje. A gente tem os calibres de 9mm, 357, 40, 45, que deixaram de ser restritos e passaram a ser calibres autorizados, tá bom? Então, esse decreto, ele foi cancelado, foi revogado pelo presidente. Por quê? Porque ele havia sido derrubado no Senado e o presidente, para não criar um desgaste político, ele foi lá e revogou o decreto. Mas um partido político que eu não sei qual foi, foi lá no STF e pediu, entrou com um processo para julgar a inconstitucionalidade desses decretos, tá? Mas mesmo os decretos já sendo revogados pelo próprio presidente. A gente pensou que ia cair no esquecimento, mas de repente, de uma hora para outra, o ministro Fachin, que era, que foi nomeado relator do inquérito, ele põe a baila, os inquéritos de volta, né? Ao plenário, para votação. E com um relatório, porra, completamente fora da realidade, fora do que a gente vive hoje. Porque nesse relatório, o que ele faz? Primeiro, uma das coisas bem ruins que eu vi que ele colocou. Ele cria um novo entendimento para a questão da posse da arma de fogo. O que seria isso? Ele está colocando como se você tivesse que comprovar a efetiva necessidade do mesmo jeito que você precisa comprovar para tirar o porte da arma de fogo. E isso não está previsto em lei. Então, é bem ruim e a gente fica numa situação bem complicada com relação à posse da arma de fogo. E o que é bem pior, ele colocou um entendimento de que as armas que têm calibre autorizado, que hoje são calibres autorizados, são as que antigamente eram restritas, que elas voltem a ser restritas por conta da inconstitucionalidade do decreto do presidente. Gente, cara, isso vai ter uma consequência muito ruim se isso vier a acontecer, tá? A gente vai ficar realmente desamparado. Mas, de tudo, será que isso é tão ruim? Então, eu vou fazer a minha análise exatamente o que vai acontecer provavelmente e é assim que todo mundo vê. Primeiro, das 10 situações. A impressão que eu tenho é que o Cássio Nunes, que é CAC também, não é? Tem a informação até onde eu sei. Não é armamentista. Não é armamentista, mas é CAC. E foi colocado pelo presidente lá. Teoricamente, ele não iria jogar quanto a maior pauta que o presidente usou como campanha para a eleição dele. Então, isso eu tenho certeza que provavelmente irá acontecer. Uma outra situação é de que houve um grande acordo aí, logo após o 7 de setembro, que esses decretos, esses inquéritos foram colocados novamente foram devolvidos pelo Alexandre de Moraes, muito provavelmente com relação a uma represália às palavras proferidas pelo presidente no discurso, no 7 de setembro. Então, a gente vê essa reviravolta toda. Existe um boato de que houve um grande acordo e a gente vai ter o retorno disso aí no dia 17 ao dia 24 desse mesmo mês aí. Se realmente houve esse acordo, vai haver alguma coisa aí que venha a, pelo menos, dar uma paralisada nessa situação. E uma terceira situação que eu também vislumbro. Foi dito pelo Tony, foi dito pelo Samuel, até com relação à vaquejada no Nordeste, que foi... O STF tornou irregular e logo em seguida foi criada uma lei e aí a lei também foi derrubada e logo em seguida foi criado um projeto de emenda constitucional. E hoje a vaquejada está autorizada lá no Nordeste. É a mesma coisa. Será que é tão bom a gente ficar o tempo inteiro à mercê dessas legislações que vêm, que vão de mudança de governo e um muda, outro muda e a gente fica sempre sem uma legislação própria para a nossa situação, para os nossos casos a qual a gente possa se escorar nela e realmente falar é isso aqui que existe? Então, de repente, é hora da gente começar a pensar e discutir nisso aí. Essa situação que possivelmente seria uma situação de catástrofe para a gente, pode ser que seja o início de uma coisa muito boa. Então, o conselho que eu dou nessa situação agora, não vamos ficar criando expectativas erradas, não vamos ficar achando coisas nem imaginando aquilo que pode acontecer de tão ruim. Eu acho que existe gente lá no Congresso que é favorável às nossas pautas. O nosso próprio presidente Bolsonaro é um presidente forte, sim, ainda é um presidente forte, que tem um apoio popular muito grande, então eu não vejo motivo para o desespero nem para que a gente venha sair pregando o final do mundo, tá certo, galera? Essa é a situação que eu vislumbro. Tem muita gente me mandando mensagem, tem muita gente me mandando recado através dos vídeos lá, através do próprio WhatsApp, perguntando se os processos vão ser indeferidos por conta desse decreto ter sido colocado de novo a votação. então eu estou ligando, estou dizendo para vocês que até então não existe nada, a regra continua a mesma, não mudou nada e se houver uma mudança não vai ser do jeito que todo mundo está falando. Eu acredito que tem que se esperar com calma e com inteligência para que ninguém fale nem faça algum tipo de besteira, tá bom, galera? Isso aí foi o entendimento que eu tive, espero ter contribuído com vocês para que vocês possam entender de alguma maneira. Gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, porque isso é importante para a gente continuar fazendo, não deixe de deixar o like, se tiver alguma dúvida aí pode botar aí no comentário, a interação de vocês é importante para a gente continuar fazendo os nossos vídeos aí, o vídeo ter repercussão e a gente continuar trabalhando, tá bom? Um abraço aí, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.